Galera, beleza? Então, galera, é o seguinte, mano, mano, eu achei um ser... Como que fala? Achei um moderador aqui no Sky Minigames, eu tava sentado pra fazer. Ele chama ele pra jogar, tá ligado? E daí eu falei, ah, vou tentar irritar ele. Daí eu fiquei irritando ele, é isso. 40 mil likes, eu sorteio uma casa zero. Existe casa zero? Não, existe, é uma casa novinha. Ah, é? Então, 40 mil likes, eu sorteio 15 carras... Carra, casa... Dá like, dá like, vai, tchau. Ô, manda party. Ô, manda party. Tá bom, vou mandar. Mano, na party. Agora você faz parte do grupo do Google Lopinto. Ei, rapaz, Google Lopinto, o quê? Ô, pra que serve esse bloco aí que você colocou? Eu não sei. Ô, você levou uma flechada, mano. Ô, ele tá olhando pra você. Ô, ele tá olhando pra você. Ô, ele tá olhando pra você. Ele ganhou no live. Ô, o cara que eu não vai ir sozinho, você abusou pra matéria? Só uma pergunta, só uma pergunta, só uma pergunta. É sim ou não? Você só responde. Ô, ó, tem uma menina no meio. Você vai bater nela? Vamos ver se você bate mulher, vamos ver se você bate mulher, vai. Ô, isso... Não, não, não. Vai o Google Lopinto. Ai, tá correndo, tá com medo, hein. O cara é moderador, ele não sabe jogar. Meu Deus do céu. Pera aí. Ô, o cara de hack, o cara de hack, o cara de hack. Ai, que susto. Não, era só pra ver se você tá batendo mesmo, deixa quieto. Nossa, que brilho. Ó, vamos ver se você vai bater na mulher. O Google Lopinto. Tá tentando bater em mulher. O moderador do SkyBene James batendo em mulher. Tá bom, bateu esse cara aqui, então. Ô, mas seu trabalho não é ajudar jogador? Porque você tá matando ele. Ah, ganhar. Você não era pra você tá banindo o hack e veio de jogar? Eu falei. Ó isso, o cara é moderado, não sabe nem jogar, credo. Ah, eu não... Ó, abusou de bug, entender. Que, tá batendo em mulher? Moderador que bate em mulher. Machista. Machista. Oppressor. Olha isso. Que ideia é ruim no pelo. Olha isso, olha isso. Não leva aquele logback, moderador de hack. Você acha que quem bate em mulher é um otário? Lógico. Então, o que você acaba de fazer? Acabei de fazer o jogo. O Google Lopinto. O Google Lopinto batendo em mulher ainda. O Google Lopinto machista. Puxa aí o machista, puxa aí o machista. Mas que machista, tio? Tá em mulher hoje, mas é o opressor. O Google Lopinto. Oi. Me dá uma caixa pra abrir? Não posso. Por que não pode? É porque eu não tenho nem permissão pra dar comando pra te marcar. Ô, vamos fazer uma aposta. É, qual? Ó, se eu te matar, você vai lá no chat do lobby e fala que você é gay. Se você me matar, se você me matar... Não, calma, 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 calma. Se você me matar, eu faço a mesma coisa. E se eu morrer sozinho? Daí você tem que falar também, ué. Ah, não. Eu ia me jogar já no void, já. Só não tem que falar isso. Não, ué, mas é foda. Daí não. Não. Mas se morrer pra outra pessoa, não vale, tá? Ah, tá. Então pode me matar. Já morri mesmo? Como que é o Nick? Fala pra mim. O golopito. Não era o golopito? Ih, sumiu! Assumiu! Boa, boa. Agora você é o golopito. Hugo, bane esse moleque, mano. Oi, Hugo. Eu vou morrer. Morreu sozinha, não. Ah, não. Ô, Hugo, você não bane o hack? Você é competente, mano. Nossa, você joga pra caralho, Hugo. Na moral. Na moral, Hugo. Não, na moral, Hugo. Joga pra caralho. Eu tô vivo, idiota. Eu tô vivo, idiota. Eu sei, eu vi. Ô, Hugo, banei o cara. Ó, acertei a flechinha. Ele não foi pra trás, o golopito. Ô, Hugo, banei ele. É que eu preciso de prova, mano. Ó, ó, ó. Ó, o cara não vai pra trás com a flechada, senão... Certa. Acertei duas já, três. Boa. Vai banir ele? Vou. Ai, caralho. Vou te banir, otário. Já avisei. Ian, filha da puta. Desculpa, eu não vou... Toma, toma. Easy! Ai, o golopito. Primeira vez fez alguma coisa útil, hein? Na moral. Pô, você já não acabou o vídeo? O quê? Mas eu quero tirar o pv pra ir com ele. Mas por que você tá falando de lopinto ainda? Porque é legal. É pra te irritar. Eu quero... Eu não quero te irritar só no vídeo. Nossa, velho. Na moral, se eu matei ele, eu jogo muito. Puta merda. Tchau, tchau. 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 E aí